É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, haha, é tenso demais Que defeitinho bom, hein? Beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Sem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limites O problema é que eu bebo e aponto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na gachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, haha, é tenso demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau